E aí galera, beleza? Bem, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque o usuário do Felper13 viu o vídeo da música Moon The Water e ele pegou e pediu pra fazer uma videoaula dessa música. Como videoaulas dão muito trabalho, então eu não vou fazer a videoaula, desculpa. Mas como ele disse que a única dificuldade que ele realmente tem é o solo da música, eu deixei de fazer uma videoaula sobre esse solo. Primeiro eu vou tocar ele inteiro. E pra tocar o solo eu vou colocar a câmera nessa posição. O solo da música é mais ou menos assim. Agora eu vou ensinar como é que toca. Vou dividir o solo em três partes básicas. A primeira é essa. Primeiro eu vou tocar na primeira casa da quarta corda. Logo em seguida eu vou tocar na quarta casa da terceira corda. Depois na quinta casa da segunda corda. Logo em seguida eu vou voltar, tocar de novo aqui na quarta casa da terceira corda. Em seguida eu volto em uma casa e toco na terceira casa da terceira corda. Depois nessa parte aqui eu vou tocar assim. Essa parte aqui é a parte que é um pouco mais complicada de pegar. Eu toco aqui na quinta casa da sexta corda. Depois aqui na sétima casa da quinta corda. E eu faço uma pequena pestana aqui pra segurar a primeira e a segunda cordas. E toco a primeira corda. A segunda corda. Depois eu toco bem aqui na oitava casa, na quarta corda. Vai ficar assim. Depois eu vou tocar bem aqui. Na quarta casa, na quinta corda. Depois aqui na sexta casa, na quarta corda. Eu vou fazer um ligado, um rameron. Bem aqui, da quarta casa pra quinta casa. Depois eu vou repetir a mesma coisa, só que bem aqui na segunda casa. Nas mesmas cordas. Só que ao invés de fazer o rameron aqui de uma casa pra outra. Que no caso aqui foi da quarta pra quinta. Daqui eu vou fazer da segunda pra quarta. Até aqui ficou assim. E agora vem a parte que eu vou achar mais difícil de explicar. Porque eu tenho que mostrar tanto aqui, quanto aqui. O que eu faço nessa parte é fazer um acorde bem aqui. Mantendo o acorde agora aqui. Você mantém os seus dedos na segunda casa. Na terceira e quarta cordas. Primeiro você vai tocar. A quinta corda. Depois a quarta. Depois a segunda. Depois a terceira. Depois a primeira. Depois a terceira mais uma vez. Depois a segunda. Depois a terceira de novo. A quinta corda. Depois a quarta. Depois a quarta. Depois a terceira. E por último. A primeira corda. Vai ficar desse jeito. Lembrando que no final, se você preferir, ao invés de você tocar essa corda solta, se você for entrar, ao invés de tocar a última nota, que seria a camisinha solta, você toca essas três últimas cordas. Para entrar assim. Para entrar assim. E aí. E aí. E aí. E aí. Isso é tudo. A música é só isso. O resto você pode achar em sites como Cifra Club. Inclusive eu acho que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aí se você tiver alguma dúvida. Eu espero que esse vídeo tenha realmente ajudado de alguma forma. Eu não sou muito bom explicando, mas eu fiz o meu melhor. Isso é tudo. Muito obrigado e bom apetite.